De acordo com as normas de serviços extrajudiciais, não poderá ser promovido o registro, no livro I, de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas, de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. 120. Não poderá ser promovido o registro, no livro I, de união estável de pessoas casadas, ainda que separadas de fato, exceto se separadas judicialmente ou extrajudicialmente, ou se a declaração da união estável decorrer de sentença judicial transitada em julgado, efetuando-se a comunicação e anotação referidas no item anterior.